Passei algum dia sem perder, sem conseguir morrer Adeus amigos, nesta hora ninguém vai viver Vem pra saber como dar você, por um minhado Passei algum dia sem perder, sem conseguir morrer Adeus amigos, nesta hora ninguém vai viver Vem pra saber como dar você, por um minhado Passei algum dia sem perder, sem conseguir morrer Chorei, os julhados serão sempre exaltados Deus não te deixa desvergonhado Deus é um filho do rei Vem pra saber como dar você, por um minhado Passei algum dia sem perder, sem conseguir morrer Deus é um filho do rei Vem pra saber como dar você, por um minhado Passei algum dia sem perder, sem conseguir morrer Passei algum dia sem perder, sem conseguir morrer Adeus amigos, nesta hora ninguém vai viver Vem pra saber como dar você, por um minhado Passei algum dia sem perder, sem conseguir morrer Passei algum dia sem perder, sem conseguir morrer Eu sou filho do rei Eu sou filho do rei Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nesta levada aí, nesta busca aqui Eu fiz uma capetinha, que valeu Quando eu fui lá te aroque, eu acho a minha gostosinha Tá tudo bem na badeira Esse desempêne que eu sou brilhando Tá tudo parecido aé Eu fiz uma samba badeira, mas eu tive que salvar Eu fiz uma samba badeira, mas eu tive que salvar Essa samba badeira, mas eu tive que salvar